Bem-vindos ao Budang Nerd! Vamos conferir uma retrospectiva dos melhores games de 2018, então fica ligado aí! A gente resolveu fazer uma espécie de uma retrospectiva de filmes, séries e games que a gente mais curtiu em 2018. Então não fica chateado se por acaso o teu favorito não tá na nossa lista. Pode ser que a gente não tenha jogado ou que tenha preferido esses aqui mesmo. Bom, então vamos lá conferir o nosso ranking de top 10 games de 2018, né? Bom, em décimo lugar a gente colocou o Call of Duty Black Ops 4, né? Bom, é uma franquia que continua muito forte, a do Call of Duty, né? E nesse ano deu uma adentro com o modo Blackout, que é o modo Battle Royale, né? Agora com as mecânicas clássicas do Call of Duty, né? O modo Blackout tá muito legal, só que a gente colocou o COD em décimo porque a gente teve muitos problemas de servidor e esses problemas atrapalharam muito, principalmente a galera do PC, de curtir 100% desse jogo. Em nono lugar a gente escolheu o For Cry 5. E assim, a Ubisoft fez a gente mergulhar em Hope County pra saber um pouco mais da história do Joseph Seed, conhecido como Poi. Bom, a treta sinistra demais, né? E eu adorei esse mundo aberto que a Ubisoft criou. Curti demais e a ambientação também ficou top. Em oitavo lugar a gente colocou o Battlefield 5. E aqui a gente tem outra franquia clássica de FPS que continua muito boa. Eles fizeram alguns ajustes na mecânica, né? Mas vou dizer assim, a ambientação de Segunda Guerra Mundial, o modo campanha, o modo de operações grandiosas, tudo aqui tá fazendo valer demais a pena pra quem curte FPS. Essa é uma recomendação que a gente faz, aproveitem aqui esse game. Em sétimo lugar a gente tem Shadow of the Tomb Raider. E aqui a gente tem um game que corou a trilogia de reboot da franquia Tomb Raider. É, eu gostei demais que aqui a gente tem uma Lara Croft mais madura, né? E a jogabilidade, o enredo, os gráficos, tá tudo aqui muito caprichado. É um game completo que a gente tem, né? Em sexto lugar a gente tem Super Smash Bros. Ultimate, que era um dos games mais aguardados do ano e nesse caso a Nintendo não decepcionou. A gente tem dezenas de personagens, cenários, golpes. E a gente tem muito material pra desbloquear. E sem dúvidas a parte da mecânica de luta faz o game ser muito viciante. Então assim, é um presentão de fim de ano pra todos os gamers aí. Em quinto lugar a gente escolheu o Octopath Traveler. É, que é um RPG naquele estilo 2D HD com visual sensacional, né? E ele tem uma pegada retrô que é meio que uma homenagem aos RPGs clássicos japoneses. E assim, toda a parte de jogabilidade junto com a história sensacional, acho que deixa a gente bem viciado no jogo. E assim, como tem várias histórias de vários personagens, a gente tem vontade de completar tudo no jogo. Então isso é muito bom. Em quarto lugar a gente colocou Marvel's Spider-Man. Que na minha opinião é um game completo em termos de jogabilidade. E aqui a gente tem um enredo e trilhas sonoras sensacionais. Esse é um presentão pra quem é fã de Homem-Aranha. O que eu achei legal é que um executivo da Xbox acabou parabenizando a equipe pelo superjogo que é exclusivo de Playstation 4. Em terceiro lugar ficou Detroit Become Human. Que também era um jogo dos mais aguardados de 2018. E que também não decepcionou, né? Aqui a gente tem uma ambientação e um enredo que pra mim eu acho sensacionais. A gente tem uma sociedade já no futuro com um conflito cada vez mais forte entre humanos e androides, né? A ambientação desse jogo é sensacional. E assim, o peso das escolhas acaba deixando o game também bem viciante. E assim, sem dúvidas a parte visual precisa ter um destaque aqui porque foi realmente incrível. Bom, em segundo lugar a gente colocou God of War, né? E o curioso é que sempre que o estúdio Santa Mônica lança um novo God of War, a expectativa já é alta, mas a impressão que a gente tem é que dessa vez o estúdio superou ainda mais essas expectativas lançando assim um game de altíssimo nível. E agora o Kratos ele tá bem endurecido pela vida e num ambiente bem diferente dos outros games, né? E não é por nada que esse game ganhou como o melhor game do ano do Game Awards 2018, que realmente ele é completo em todos os sentidos. Em primeiro lugar, trã trã... Red Dead Redemption 2. Então mesmo que o God of War tenha ganhado como game do ano, a gente precisa falar dessa obra-prima do Faroeste. Então esse game tá sensacional e assim, a Rockstar demorou alguns anos aí pra lançar o game, mas a espera valeu cada minuto. E a gente mergulha demais aqui no Velho Oeste, né? A gente segue a história do War. E eu vou dizer assim, a diversidade de missões, a jogabilidade impecável, trilha sonora acho que memorável, uma das melhores que a gente viu nos últimos anos, né? Os gráficos altamente realistas e muito caprichados. Tudo indica que esse é um game completo. Quando a gente termina ele, a gente fica com aquela sensação. Tá aqui, a gente jogou um game que realmente marcou essa geração, né? Então nota 10. E aí, pessoal, curtiram as nossas escolhas? Lembrando que esse ranking segue os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!